Giro 103, último do ano, sim amigos, muitos campeões, mas será o último, é, e começamos com os especiais logo em seguida, hein, direto pra Argentina, torneio dos campeões da Super Liga, linda festa, mas sem sentido esse torneio, é meu, campeão da Super Liga, o Racing de Culde, e o Tigre, campeão da Copa da Super Liga, time de Pipo e Gorocito, e só deu Matias Rojas, pelo menos nos gols, né, mas a academia foi melhor nos contra-ataques, o Paraguai fez os dois gols, e mais um título por Racing, bonita festa, hein. Bolívia tá acabando, mas cada um, meu amigo, primeiro com a goleada do San José em cima do Real Potosí, o time Santos segue sonhando, dois gols de Rodrigo Borda, mas o caso inusitado aconteceu aqui em La Paz, né, amigo, no Hernando Cílias, o Bolívar ia goleando o Aurora, fez cinco gols só no primeiro tempo, só que aí, amigo, o Aurora não queria mais humilhação, e o que ele fez? Voltou só com seis jogadores, e walk-over, sim, jogo suspenso, e placar final, eita, vai que essa moda pega, hein, imagina, o Oriente Petroleiro jogou contra o Nacional Potosí, os refineiros saíram na frente com dois a zero, Maidana descontou depois, e nos descontos, Pérez conseguiu o empate final, e o Jorge Wilstermann Strongers em Santa Cruz de la Sierra, e logo aos três minutos, gol bagunçado, hein, Harold Reina fez um a zero, Tigre, mas ainda aos dez do primeiro tempo, cruzamento de Serginho, empate dos aviadores, sim, sempre ele, Gilbert Álvarez, e vejo a tabela. Equador, final da Liga Pro, prometia, prometia a defesa, né, os dois com boas defesas, primeiro jogo no Casablanca, e no gole, zero a zero, nenhuma novidade, né, alguma chance e tudo mais, mas tudo se decidiria em Manta, no estádio dos golfinhos, e jogo movimentado, aí sim, algumas chances de novo, mas os goleiros jogando muito, amigo, mas eles precisavam se consagrar, né, aí nada melhor do que pênalti, é, amigo, festival de defesas, os dois goleiros estavam inspiradíssimos, é, Gabarini da LDU e Pedro Ortiz, Delfim, e pega pênalti lá, pênalti pega de cá, até que deu Delfim, sim, eles marcaram 2x1, amigo, 2x1, que disputa, e parabéns, Delfim, finalmente o título, esse time já merecia desde 2017, parabéns, golfinhos! Paraguai, última rodada, só pra completar a tabela, amigo, o Senhor Portenho recebeu o General Dias, e até endureceu, mas se deu mal, 4x2, General Dias, é, tchá, o Libertá e Capiatá se enfrentar, e os canais fizeram 1x0 com o Irasabal, mas no final os Gumas conseguiram um empate com o Bogarim, olha ele aí, tá sumido, hein, amigo, o Nacional recebeu o Guarani e humilhou o cacique com direito a 3 gols do Ividiagra, tripleta nele, e no final o Távalos fez esse lindo gol de falta, opa, 5x0, João Olímpia, tetracampeão, goleou em sua despedida, 4x0 no Sol de América, é o melhor da América, é o melhor time do país, né, Torres, Alcaraz, Roque Santa Cruz e Nestor Camacho fizeram os gols, e tchá, Olímpia, parabéns, amigo! Peru, finalíssima no Matute, jogo de volta, na ida o time de Mosqueira do BN, goleou 4x1, mas o time de Benguetche foi na pressão, amigo, mesmo sem muita organização, conseguiu aí no primeiro tempo com o Catito Ramírez, é, faltava mais dois gols para ir aos pênaltis, veio o segundo tempo e chuveirinho, e gol contra, 2x0, faltava mais um, aí Federico Rodrigues teve a chance na pequena área, e o baranquete traga, Federico, que gol que você perdeu, amigo, era o gol da remontada, e aí teve o título novo pro BN, que temporada do time de Foliac, hein? Melhor time do campeonato, merecido! Parabéns, BN! O Uruguai! Primeiro, vamos mostrar a final do Klausur, assim, que foi na quarta, o Nacional e o Peiaron no centenário, e os bolseiros foram superiores, hein? Primeiro com o Tchori Castro, 1x0, e depois com o Corujo de cabeça, e título para os tricolores, e eles jogariam as semifinais, mas com o Nacional era melhor, o time da tabla anual, bastava ganhar esse jogo e garantir o título Nacional de 2019, estágio lotado, jogo duro, e só deu Luiz Mejia, o goleirão dos bolseiros, cada defesa, viu? Cada defesa! Graças a ele, o Nacional segurou os carboneiros! Epa, na meio bom! E no segundo tempo, o Matias Unino conseguiu o gol do título, é, e festa dos bolseiros! Merecido, Álvaro Gutiérrez, pode aguardar o guarda-chuva aí, fez um bom trabalho, echa! E o time chegou numa má fase, hein? E deu título para o tricolor, parabéns, Gutiérrez! Parabéns, Nacional! Venezuela! Também temos um campeão do ano geral, jogo entre Estudiantes de Mérida e Caracas, o primeiro jogo foi 1x1, mas em Caracas foi Estudiantes que saiu na frente com o excelente Tique Messa, 1x0! Mas os rocos viveram no sofrimento nessas finais, hein? E aos 40 minutos do segundo tempo, a Rieta consegue o gol do empate, dando um leve toque, eche, é bonito! E pênaltis, amigos, pênaltis! Aí brilhou o goleirão Baroja, que pegou dois, é! E título para os rocos de Ávila, um dos maiores que ganha de novo, hein? O título da Venezuela! Parabéns, Noel Tita San Vicente, belo trabalho! Parabéns, Caracas! E o melhor jogador foi Luiz Merria, do Nacional! Parabéns, pegou tudo nas semifinais do Uruguai! Na semifinais e na final, né? Goleirão bom, que definiu o título para o Nacional! Semana de goleiros, e ele foi o melhor! Tchau.